Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Amanda, psicóloga do Cisdeste, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo muito fofo que eu achei na internet. Então, se liga aí nas dicas preciosas desse garotinho. Hoje eu conselho para alcançar a paz interior e a tranquilidade. Número 1. Aceite a vida como ela é. Aceitar o que acontece nas nossas vidas significa reconhecer que é a única coisa que podemos mudar. De verdade, somos nós próprios. Número 2. Viva o presente. Não deixe a parte boa da vida parar depois. Número 3. Relaxe. Os meninos de Pur, Relaxe e Meditação vão te ajudar a desligar do mundo e se conectar com você mesmo. Número 4. Descomplique e desacelere. Viva o presente com calma e sem pressa de pensar no que vem a seguir. Número 5. Não exagere seus problemas. As dificuldades vão surgir sempre, mas tente encarar os problemas como uma forma de aprendizado. Número 6. Pratica a paciência. Não adianta sofrer por alguma coisa que não sabemos agora como vai acontecer. Número 7. Dê o real valor ao dinheiro. Há partes da vida que o dinheiro jamais será capaz de preencher. Número 8. Seja grato. Agradeça pelas suas qualidades e conquistas. E pelas pessoas que lhe fazem bem.